Música Obrigado! Obrigado! Música Quanto certo alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 anking O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Uma conta! Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três... Agora tudo isso é que você está fazendo. De novo? Chega mais praça! Não pode não estar errado! Deixe-me mostrar. Só dá uma adeus não me lhe acende o par Tá bom, eu vou, eu vou dizer o par Eu vou, eu vou! Tenha fé em tudo que acredita Dois mundos distintos são Deixe o seu destino agir E a seu coração Um paraíso sem igual Num mundo cheio de amor Viver assim Traz tanta paz As pecadas sobre a areia fina Dois mundos distintos são Deixe o seu destino agir E ao seu coração